Nossa culinária de hoje. Minha gente, eu tô feliz demais de apresentar esse pão português. É um morruga, é um pão tradicional de linguiça e acredite, é prático de fazer, é fácil. E quem ensina é Dom Lourenço Monge. Ele já está aqui e trouxe essa maravilha pra gente. Você vai amar aprender a fazer esse pão, tá? Vamos lá. Muito bem-vindo, Monge. Que honra recebê-la. Já é boa tarde, né? A gente ainda não almoçou, aí fica achando que é bom dia ainda, né? Bom dia, verdade. Mas já passou do meio-dia, já é boa tarde. Vamos de pão de linguiça. Olha lá que coisa mais linda. Receita prática, morruga. Morruga, que é a tradição portuguesa. Mão de vaca, pão duro, então não pode gastar muito, é por isso. Morruga é por isso. É uma massa muito barata, muito econômica, por isso que leva esse nome. Nós vamos usar só farinha, água, o ovo. Você pode, no caso de não ter a massa, ela vai acontecer da mesma forma. Manteiga, sal, fermento, você tem o pãozinho perfeito. Olha que coisa boa. E pode ser nesse formato aqui, que tá lindo. Formato que quiser. Olha esse tipo broa também, que demais. Também, tem ali tipo a baguete, a brinjala. Aí você vende um pão desses, dá pra vender a quanto? Você consegue vender a 15, 20 reais, dependendo da região. E gasta pouquinho pra fazer? Pouquíssimo, pouquíssimo. Com um quilo de farinha dá pra fazer aproximadamente aí cinco pães. Ah, então tem uma boa margem de lucro, viu? Legal. Vocês vendem esse lá no mosteiro? Tem também. Tem também. Tem também. Então vamos. Tá bom? Vamos lá. E a praticidade dele, o que é bacana, se você não quer utilizar a calabresa, a linguiça, você pode fazer com o que tiver, bacalhau, frango, tomate seco, rúcula, aí vai do que... Ah, é bom porque aí você já faz vários sabores. Vários sabores com uma massa só. Faz um cardápio. Sabe aquele restinho, as sobrinhas, né? É bom. Então vamos aqui colocar o fermento, o nosso açúcar. Quer uma colher? Sim. Tô pegando. Bom, já vai tudo com a mão, né? É que a gente vai, né? Vai com a mão na massa. Você vai pondo a mão, vai pondo o amor. Não é assim? Todo monge cozinha bem? Olha, tem alguns que acho que são melhor na parte literária, né? Cada um no seu dom, né? Tem os da limpeza, né? Tem os da limpeza. Eu acho a coisa mais incrível quando eu vou visitar um mosteiro, como é tudo limpo, tudo brilhante, né? E somos nós que cuidamos de tudo, né? Eu sei. Não tem o que a gente agalma. E aí eles estão lá em silêncio, limpando, cozinhando. Tem a parte do pessoal do artesanato, que também é um trabalho muito... Vocês praticam muito silêncio no mosteiro, né? Muito, muito. É um momento de encontro mesmo, né? De introspecção que a gente consegue desenvolver o trabalho e ao mesmo tempo estar ali. Tem uma frase que eu gosto que diz que Deus fala quando você cala. Não é? E é o melhor momento. É o melhor momento. Então aqui está o princípio, a manteiga, o açúcar. Não precisa, a quantidade está certinha. Então nós já vamos aqui para a farinha. E o ponto, nós vamos com a água o quanto basta. Tá. Então aí, só para você ter uma ideia da quantidade, dos ingredientes. Um quilo de farinha de trigo, com uma colher de sopa de sal. Uma colher de chá de açúcar. 60 gramas de fermento biológico. Que é do tablete? Do tablete. Duas colheres de sopa de margarina. Um ovo. E água gelada, quanto basta. Quanto basta. Aí a água é o truque aqui, a gente vai no ponto. Se tiver muito frio, um dia muito frio, a água não precisa estar tão gelada. Uma dica bacana dessa receita, Cláudia, o que é? Quando a gente for assar, levar ao forno, está burrifando. Lembra aquele burrifadorzinho de água? Eu com a minha mania de molhar massa, né? O forno muito quente. Esse daqui, o ponto, quanto mais quente a gente conseguir atingir do forno. Para assar, melhor. Porque ele tem o princípio... Se tiver o forno a lenha, melhor ainda. Melhor ainda. Coloca lá, porque ele fica bem quente. E aí vai burrifando a água gelada, para a massa ficar ali crocante. Se eu quiser, por exemplo, comprar um pão desses, colocar lá no meu freezer e depois esquentar, dá certo? Perfeito. Fica bom? Perfeito. No forno elétrico, não no micro-ondas, no forninho elétrico e fica muito bom. E quem quiser fazer para vender, eu posso congelar essa massa? Pode congelar ela pré-assada. Ah, tá. Então só assa um pouquinho e tira? Tira. Por quê? Porque se a gente congela ela do jeito que está, eu falo que o fermento ele é vivo. E aí você vai ter o quê? Você vai ter uma massa azeda, sabe? Aquele que fica aquela massa sentida. Então aqui a gente vai misturando, misturando, até chegar o ponto de sova. Sova ela ou... E aí tem que sovar bastante, mãe? Olha, eu falo que quanto mais sova, não quer fazer força, coloca na planetária com o gancho e vai bater isso daqui uns 10 minutos. Tá, e se for para sovar? Na mão, pezinho para trás, perninha para trás e vamos, né, fazer o trabalho aqui. Vai no exercício físico, aí vai uns 20 minutinhos sovando, né? É, uns 20, 15 minutinhos, mas aí chama os filhos, chama o marido, vai... Cada um faz um pouquinho, né? Um pouquinho de cada um na mão e vai todo mundo feliz aí. Tá jóia. Tá bom? Então aqui eu vou fazer o milagre aqui e vamos passando. Ele já tem uma sovada e crescida. Claro, porque vocês não acharam que eu ia ficar sovando aqui. Olha aqui, como a gente... Se fosse lá no Bake Off Brasil, você ia. Ia, teria. Lá não tem jeito, né? Duas horas confeiteiros e ó... Foi legal participar desse realismo? Foi muito, foi muito bom, uma experiência muito boa, a gente aprende muito, né? Deu uma exposição dos trabalhos, de tudo, abriu muitas portas. Muita coisa boa aconteceu, a gente cresce muito, assim, né? Sabe que a gente fez outro dia a culinária aqui com o Padre Ché? E ele tava contando que ele dava uma coladinha, assim, que ele falava que ele é bom na carne, ele é bom no churraco, aí aquelas coisas muito sofisticadas, lagostinho, aí ele olhava, você faz uma coladinha. É, então, mas no Bake Off a gente tinha vantagem, tinha ali a receita, você tem a receita, né? Mas mesmo assim, naquela pressão, naquela correria, tem coisa que não é tão fácil, tão certo assim. E lá tem que ficar bonito, né? Tem que ficar. Em duas horas é quase impossível, a gente fala a verdade, né? Olha, a massa sovada, então a gente vai chegar nisso aqui, ela descansou ali uns 40 minutinhos, tá bom? Essa porção que tá aqui, a gente pode dividir e eu vou dar a seguinte dica. Ali, a calabresa foi feita com a calabresa defumada, fatiada. Aqui tem a opção dela raladinha já com as folhas verdes. No momento da sova, se você quiser essa linguiça, por exemplo, um pão de linguiça, você coloca esse momento na sova e sova junto, aí vai ficar aquela massa toda pintadinha. Legal. E aqui a gente vai trabalhar ela com o modelar, com o recheio, que é uma outra opção. Eu gosto dela, às vezes, na massa, que já fica toda salpicadinha, né? Bom, né, gente? Esquentinho, hein? Então, e o interessante é o que é, gente? Tirou do forno, deixa ele esfriar um pouquinho, porque ele vai fazer... Sabe aquele efeito igual faz o pão francês, que a massa fica, aquele barulhinho terrível, assim, convidativo? Pois é. Ai, deu até fome agora. Hoje eu trouxe um rolinho de chupinho. Cadê? Porque aí não tem... Agora é a hora de tirar foto, pode ir lá tirar foto, né? Assim, tirar foto junto na cozinha. Olha, e um segredo pra também é ter uma forma, um alumínio grosso, de boa espessura, pra gente não ter problema. Esse rolinho aqui é muito bom, né, gente? Olha a praticidade, pequenininho e eficiente. Nossa, prático mesmo, hein? Prático, prático. É fácil de achar? Esse eu acho que a gente encontra na loja onde eu dou aula lá no Palácio, tem. Onde que é que você dá aula? O Palácio, até essa semana nós temos curso lá na Vila Carrão, essa semana eu tenho curso de saladas, molhos e saladas, né, com a entrada de pão, no Palácio Decor Festas na Vila Carrão. Na Vila Carrão, na Conselheiro Carrão. Aí entra, pode entrar no site, procurar, tanto na minha página quanto no da loja, que a gente encontra lá. Gostei demais, adorei esse molhinho, muito prático. Muito prático. Show. E aí aqui é isso, a gente vai trabalhar. E como é que é pro monge? Ele tem essa liberação de sair, dar cursos? O bispo é amigo, né? O bispo é bom, o abade também. E aí tá tudo certo. É, e tudo isso, o que que acontece? Favorece e auxilia nos trabalhos que são assistidos. Então, faz parte do projeto, do trabalho, que atende a casa, né, a expectativa da casa. Isso é muito bacana. Olha, aqui formamos aqui o pãozinho. Já dá pra deixar nesse formato, pra assar, e aí usar a criatividade, usar a forma cada um. Se for aquele tipo que nós cortamos ali, o tipo da baguete, você dá uma... E a massa é muito flexível, ó. Tô vendo que massa delícia de trabalhar. Tá bom? E aí você faz os cortes, conforme quer. Se você quiser fazer ele em rolinhos, a gente faz os rolinhos, corta e vai formando na forma como se fosse fatia húngara. Sabe? Aquela fatia húngara. Aquela forma de bolo de pudim. E depois você quer ter uma rosca. Isso, tipo a rosca. Então fica perfeito. E esses cortes que você falou, são esses aqui? Isso, esse corte a gente faz, você pode fazer com uma gilete, né? Uma lâmina, ou fazer com... Vou cortar esse daqui, pra gente ver. A gente forma... É uma faquinha mesmo. Esse vamos fazer tipo... Ah, tipo fatias húngaras. Isso. Agora pra ceia, isso fica bacana, né? Às vezes o pessoal quer ficar esperado a meia-noite pra poder comer. Eu não sei se todo mundo é assim, né? Minha mãe, enquanto não dá meia-noite... É mesmo? ...não pode comer. Então aí a gente faz as gulodices, né? Pra ir aguardando. Ó, e aí elas vão... Não pode comer a comida da mesa. A comida da mesa. A ceia, não. As gulodices podem. Aí, compensação, aí você tem na mesa. Cuscuz, quindim, torno... E vai que... Aí chega a hora de comer, ninguém mais aguentar nada. Nada, verdade. Tá todo mundo com sono, não é mesmo? É a gula do monge. Eu tô falando a gula do monge, porque esse é o face do Dom Lourenço Monge. Isso aí. Gula do monge. Da outra vez eu perguntei, monge pode ter gula? Pois é, mas... É, essa gula é a gula, eu acho que de partilhar aquilo que se sabe, de ajudar, né? Aí às vezes o pessoal fala, ah, mas comer, ah, que... Agora eu falo, não tem problema. A gula é do monge, eu me entendo, eu resolvo depois, né? É problema dele com Deus, tá, gente? Ou seus putriqueiros, não pode julgar nem falar dos outros, não. É isso aí, é isso aí. Então, olha, lá no Facebook, gula do monge, no Instagram, monge bake-off. E se você quiser entrar em contato, e aí dá pra fazer encomenda de pães? Dá, pode fazer encomenda. De vez em quando, quando dá tempo, eu faço umas loucuras, comendo umas loucuras, eu coloco na minha página o aviso e faço as 100 encomendas. Então eu saio entregando pelo metrô. Uau, que legal! É, teve um dia que eu achei que eu falei, vamos me colocar pra fora do metrô, que eu causei confusão no metrô Vila Madalena, que foi muita gente, e aí ficou aquela coisa que queria pão. Então o pessoal entra na página, encomenda, reserva, fala, quero tanto desse, tanto daquele, eu faço uma programação e vou entregando nas estações, conforme dá o tempo, ou os jovens que auxiliam vão junto e fazem essa entrega. E pão de mão, e pão de mosteiro, fala certo, não é bom demais? Porque às vezes a pessoa não tem como ir, né, pela distância, então é uma maneira da gente apresentar e trazer o produto, então a gente vem, a gente faz isso. Aí é no 11982456663, o contato do WhatsApp tá 11982456663. E agradecer, teve uma repercussão muito bacana da outra vez que eu estive aqui, aí tem, eu não vou lembrar o nome, tem uma senhora lá de Minas Gerais, que entrou pedindo contato, não consegui te achar, minha querida, porque ela não estava conseguindo me adicionar, então entra em contato de novo, pode ligar, a gente responde, a gente atende todo mundo, conforme dá. Então não deixa ninguém, ninguém sem resposta. E não deixa ele fazer os cursos com ele, se você seguir lá no Instagram, Monge Bake Off, ou Gula do Monge no Face, você vai saber de toda a agenda, e aí você vai aprendendo com ele o tempo todo, cada vez mais. Isso, vai estar auxiliando nos projetos e a aquisição do espaço, tá tudo caminhando pra dar certo, com a graça de Deus aí em Sapopembe, então nós temos esse espaço na Zona Leste aqui também, pra estar recebendo e apolhendo todo mundo. Maravilha, trabalho lindo que essa turma toda faz, com muito amor, com muita fé e dedicação. E a gente tá aqui, sempre pra ajudar. Olha lá que coisa mais bonita. E é muito bom estar aqui sempre, né gente? Gente, imagina esse saído do forno. Isso, aí a gente vai deixar ele aqui, crescendo um pouquinho, ele vai encostar, eles vão chegar ali junto, e aí depois... Aí vai virar um grande pão. Um grande pão. Mas essa produção não é um amor? Não é? Olha aí. A gente falou, será, tem um cafezinho? Um cafezinho pra ajudar, né? Tem um cafezinho. Bom, eu quero provar o pão sim. E aí, ó, deixa eu colocar meu pratinho aqui. Isso. Ó. Português! E vamos... Direto do mosteiro. Aquilo do Brasil, hein? Aqui do Brasil, hein? Hum! 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 Celebra! Oh, delícia! Hum! Graças a Deus, que coisa boa! Que bom! Feliz! Muito bom! Hum! Uma casquinha boa! Boa, né? Imagina isso quentinho, né? Saindo do forno, aí é difícil não ficar assim, né? Hum! Aí você entende o segredo da gula do monge. É, vai fazer o exercíciozinho. É, é bom, é bom. Gente, mas que pão bom! Passar a receita de novo. Coloca na tela, que aí a turma que gosta de tirar foto, já tira a foto. Quem gosta de anotar, anota. Vamos lá, fala pra mim. Vamos lá. Quilo de farinha de trigo. Uma colher de sopa de sal, uma colher chá de açúcar, 60 gramas de fermento biológico ou 4 tabletinhos, né? De 15 gramas. Duas colheres de sopa de margarina, pode dar uma derretida, um ovo e água gelada quanto baste. Recheio, preferência. A vontade, o que você quiser. O que quiser. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Que pão bom, que pão gostoso. É pra fazer, é pra fazer, porque vai arrasar. E outra coisa, é pra fazer, pra vender. Tem gente assim, sem um tostão, tá numa situação apertada. Não vende, não vende dinheiro. E ainda tem a possibilidade, não tem o ovo, não tem problema. A massa, ela fica, o ovo ajuda na estrutura. É uma gordura, né? Pode colocar o que é um pouquinho de óleo. A manteiga, a própria manteiga, a margarina. Se quiser fazer com banha, também muito bom. O negócio é fazer, né? É fazer, fazer e ganhar dinheiro. Bom, é o seguinte, Dom Lorenzo, volta, mas não demora. Pode deixar. Chamando, a gente volta, escolhe. Já tá chamada. Já tá chamada. Sai daqui, sabe a Michelle? A Michelle é a nossa estagiária da culinária. A Michelle, olha lá. Michelle, já marca a minha data aí. Receita próxima. Isso. Querida, Deus te abençoe. Obrigada, amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.